Vamos iniciar esse jogo, vamos escolher a maçã. Vamos montar, tá aqui a maçã, a folha da maçã. Olha, isso é fácil demais. Opa, segurou. Olha, deu certinho, olha. De qual será a próxima fruta. Cacho de uva. Eu acredito. Cadê? Vamos olhar pra frente no lugar certo. Opa, a folha aqui, vamos nascer, mais fácil. Vamos achar, olha. E esse aqui, tá faltando, não? Opa. A uva está pronta. Agora o morango. É muito fácil, rapaz. Achou. Achou. Aqui. Ó. Ó, montamos o morango também. Vamos para a próxima fruta. Esqueci o número dessa fruta em mim. Quem souber, me fale, porque eu não lembro. É só deixar nos comentários. Olha. Olha. Vai, vai, vai. Esqueci o que eu acho, ó. Não, peri, vai. Olha. eu acho que é uma pilha desviar banana, um cacho de banana eu acho que é uma distrima, é uma bomba olha que é evidente também não sei o nome dessa fruta achei galho, acho que isso aqui é uma pilha e aquela outra não sei não, qual que é a mão eu errei no outro esse é isso que é pilha isso aqui é um laranja um laranja um laranja que sorte é um laranja é um laranja é um laranja é um laranja aqui 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 e por aqui também até breve aqui 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 aqui